opa beleza é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo olha só uma dica pra você como você começar a vender os seus desenhos ou seja qual foi o seu produto aí no meio da internet tá bom o que você coloca na sua cabeça de uma vez por toda olha só isso aqui vai quebrar o seu galho vai te vai te isso aqui vai isso aqui vai economizar e sei lá dois anos da sua vida essa dica eu vou dar pra você agora nesse exato momento a venda olha só preste atenção a venda do seu desenho do seu serviço do que você estiver vendendo pela internet está está a visão está na busca da melhor forma olha só que loucura está na busca da melhor forma existe várias formas de você vender você pode vender pelo instagram você pode vender pelo youtube você pode vender pelo facebook se pode vender um blog você pode vender fazendo anúncios e pode vender no lx e pode vender no mercado livre cara se não vai ficar aqui na ficar tarde o dia aqui falando onde você pode vender é site desclassificado mil e uma coisas mas nessa busca de onde você é de você encontrar a melhor forma de vender que você vai começar a vender olha só que loucura porque porque a melhor forma de vender ela é não existe um local existe um conjunto é bota na sua cabeça você não vai precisar só de um local para você colocar o seu produto ou serviço você vai precisar de um conjunto tá e nesse conjunto você vai ter um um que vai se destacar vai ter um que vai se destacar tá eu vou falar pra você o que se você destacou na minha vida que pode também te ajudar beleza enfim aí o que aconteceu eu aprendi isso durei dois anos para mim poder entender isso que a vida toda e só existe um jeito top de eu vender alguma coisa será que existe eu ficava procurando procurando isso por meio dessa internet doida né e um falava que era de um jeito era bom outro falar que do outro jeito era bom e eu ficava nessa loucura procurando a melhor forma de vender tá aí pronto eu fui comecei a procurar achando que tinha uma forma top de eu fazer alguma coisa eu vender meus desenhos e tal aí eu ficava frustrado porque não encontrava tal mas nessa busca eu percebi que eu tava vendendo é que eu tava vendendo aí eu entendi a entendi então é o seguinte pra você vender na internet você precisa ser um eterno aprendiz fique comigo eterno aprendiz você tá sempre buscando forma de vender aquilo de aprender vender aquilo né e nessa forma você vai vendendo vai começar a vender e quando você percebe que já tá vendendo você já é um expert no assunto e nem se deu conta disso tá essa é a dica porque não fica na ilusão de achando que você vai encontrar melhor não você vai ficar buscando é claro nessa busca como eu falei tem uns que se destaca né e se você perceber que ali aquela estratégia que você tá usando deu muito certo você vai pegar ela e aperfeiçoar tá eu tô descobrindo agora que tem uma forma legal que eu tô vendendo bastante agora que deu certo pra mim não significa que vai dar certo pra você bota na sua cabeça para depois você não vir aqui no vídeo ficar com raiva de mim que é no instagram cara no instagram eu comecei a vender no instagram e começou dar certo é muito certo agora eu tô eu peguei um ritmo lá eu tô postando é todos os dias né duas três vezes no dia isso aumenta o alcance tudo mais eu posso fazer um vídeo pra você só sobre o instagram aqui tá pra você aprender a vender o seu desenho pelo instagram eu posso fazer um vídeo aqui só detalhando bem pra você mas a minha dica de hoje é só essa deixa logo o seu like ou seu dislike não importa mas o que eu quero falar pra você é isso meu amigo você dando valor essa dica ou não mas essa dica é importante eu gastei dois anos pra mim poder entender isso aqui que eu tô te passando aqui e lá em cinco minutos tá bom pra você não ficar com essa ilusão que existe a melhor forma de fazer algo não existe a busca tá e nessa busca você vai começar a vender beleza e quando você encontrar que você perceber que nessa busca você viu que se destacou se destacou ali alguns né você vai pegar aquele lá e vai escalar é isso aí eu encontrei instagram gostei e agora estou escalando estou fazendo anúncio estou investindo lá tudo mais beleza então essa é a minha dica de hoje meu amigo se você quer saber mais sobre como vender pela internet eu tenho um mentor e eu quero compartilhar com você o link está na descrição a é grátis tem várias vários conteúdo gratuito é que é do alex vaga você deve ter conhecido que deve ter visto falar é fórmula negócio online um curso digital beleza onde lá você você é uma faculdade na verdade é uma faculdade tem mil uma informação lá dentro te ensina a vender qualquer produto seja físico ou digital por meio da internet tá o link vou deixar na descrição tem as dicas grátis e se você quiser investir né ele também tem a opção prêmio tá bom mas só pelo gratuito dá para você ter resultado aí nessa busca aí pela internet tá é que é bom você buscar a forma de vender mas você tem um mentor ao seu lado acho que fica mais fácil tamo junto então é isso aí cara até o próximo beijo no coração